Música Olá, estamos aqui na Lisboa Games Week para entrevistar o Zorlak Oi Tem sido um dia excelente Tem muita gente, mas de certa forma dá para respirar e dá para falar com as pessoas com calma A nível de torneio também tem sido um dia interessante, que é importante para mim Estou farto de conhecer pessoas novas E também ver caras que já conhecia de outros eventos e de outros momentos em que já fui conhecendo Gente da stream, mesmo em atividades mais pessoais O que para ti é ser streamer? O que é que para mim é ser streamer? É quereres ter o melhor trabalho do mundo, ou teres, ou teres, ou estás a tentar e à procura Ou então dás o litro todos os dias para o manteres Consegues-me quantificar a dimensão da tua comunidade? Quantificar é praticamente impossível, correto? Porque eu streamo muitas horas, portanto é praticamente impossível quantificar mesmo E eu também não vejo os números, portanto eu quando streamo nunca tenho um número de viewers Porque isso mexe com o coração de qualquer pessoa Portanto tens muita gente que é tudo virado para a Counter Strike Go, pronto Depois tens muita gente que adora o jogo e quer... Mas todas, como escalões etários diferentes É tudo um pouco, até raparigas vêm a streamer É gigantesca a tua comunidade Não é gigantesca, eu não sinto que seja gigantesca Eu acho que somos mesmo um microclima, percebes? Agora a questão é, qualquer pessoa que tenha interesse para aprender CS Sente que ali, pelo menos eu trabalho nessa conficção, que pode ajudar, correto? E depois tens as outras pessoas que vão lá mais para se divertir do que para a parte do CS E depois tens desde os miúdos de 14 anos até aos graúdos de 40 Portanto é, junto ali, uma panóplia de gente muito diversificada Mas que tem qualquer coisa em comum E quanto tempo é que dispensas, mais ou menos, a esta atividade sem streamer? Eu, no meu caso, sou full time streamer Portanto eu no mínimo streamo 8 horas por dia, 6 dias por semana Mas as 8 horas por dia, muitas vezes, chegam às 12 E podem mesmo chegar às 14 Portanto o meu objetivo é no mínimo 8 horas Eu antes tinha mais facilidade porque agora fui ao Prado E estou a recuperar, não consigo comer a meio da stream em 10 minutos Portanto a nível do horário tenho mais essa dificuldade Mas tento sempre manter, nunca ficar abaixo das 8 6 dias por semana, só descanso ao sábado Passo com a minha mulher, pronto, de resto Era o que eu ia perguntar, era assim se influenciava a tua vida pessoal? Influencia completamente a minha vida pessoal Qualquer pessoa que trabalhe tem influência na vida pessoal É impossível tu trabalhares e não ter influência, acho eu Não sei que não tenhas vida pessoal Portanto é óbvio que eu também gostava de estar mais tempo com a minha família Tenho pouco tempo, às vezes, para estar com os meus amigos Agora eu sei que é o meu sonho Os meus amigos também o sabem, a minha mulher também o sabe Toda a família sabe Portanto, eu sou um privilegiado acima de tudo e toda a gente me deixa fazer o meu caminho Eu também já tenho 34 anos, já tenho idade para mandar toda a gente para o cara Como é que está a ser a tua relação com a Fordowind? A Fordowind começou por ser uma parceria, certo? Uma parceria, tendo em conta uma ideia que eu tinha E que eu achava que a Fordowind também tinha Que é vermos a Twitch como um canal, tipo a TVI, correto? E na TVI, imagina, tens reality shows, tens telenovelas, tens futebol, tens telejornal E a Fordowind acaba por ser o género de uma TVI Que tem vários canais diferentes, ou melhor, vários programas diferentes dentro do mesmo canal Se nós tivermos diversidade de conteúdo em qualidade, é óbvio Vamos chamar mais gente para a Twitch Porque quando eu comecei a streamar a Twitch não era um décimo do que é hoje Não era o que é, sim Em Portugal, claro, em Portugal Portanto, o nosso objetivo é conjunto nesse aspecto É darmos a nossa imagem uns aos outros E fazermos publicidade uns dos outros E seguirmos o mesmo código e a mesma conduta E os mesmos critérios Isso é bom porque vendo uma marca Faz uma triagem Mas é algo com que as pessoas possam contar, correto? E eu sinto-me bem Porque a Fordowind acompanha-me Ser streamer não é fácil Tu tens sempre montes de reports E tens muitos problemas, percebes? Porque é um contrato de parceria com uma empresa internacional Sim, tens os seus prós e os seus contras Do ponto de vista de logística e tudo mais É uma coisa complicada para quem nunca trabalhou no ramo Mas a Fordowind tem muita experiência nesse aspecto Acompanha bem também os seus streamers Portanto, acaba por ser um que ir para o cu Ou chamemos-lhe assim E equilibramos as coisas Pronto, malta, foi isto aqui com o Zorlac Não sei se quer avisar alguma coisa dos seus fãs? Eu não tenho fãs, ok? Não tenho A tua comunidade Exatamente Temos uma comunidade, exatamente E pá, que é excelente Estou super contente Surpreendido pela quantidade de gente que eu conheci hoje A Lisbon Games Week é uma coisa megalómana Para o país que temos Tipo, é uma coisa gigante Eu só ainda há pouco tempo consegui ir ao Pavilhão 4 Portanto, ao segundo pavilhão aqui Que está dentro da Lisbon Games Week E as coisas que lá estão são completamente incríveis Quer dizer, eu andava aqui e pensava que era isto Isto é gigante Correto? É o dobro disto É enorme Eu acho que num dia uma pessoa não consegue Acho que vale bem a pena É tipo um bilhete de cinema, percebes? E é um dia inteiro de diversão pura mesmo É uma loucura mesmo Eu também acho, pá, pessoal Tenho que visitar aqui a 4Gamers A 4Gamers A Lisbon Games Week A 5Gamers A 6Gamers A 7Gamers Legenda Adriana Zanotto